É mais dependendo do projeto da companheira José Hilde, que é o turismo rural, e aí já vai até responder uma pergunta futura do próprio professor Guleira, que tem a ver com os projetos de pesquisa. O tema em si, da disciplina, tem tudo a ver com o meu projeto, que vai envolver até cálculo de evapotranspiração, mas nesse contexto a gente vai fugir um pouco da minha área específica, vai para a área de José Hilde, que é uma área mais social, da agricultura familiar. E o tema que a gente trouxe foi o panorama das mudanças climáticas do município de Barbalha, Ceará, que está lá na região do Cariri, o município, e os impactos no segmento do turismo rural. Francis Simeão, José Hilde Amaro, o professor Marcos Antônio, e o professor Alexandre Boleira. Com a introdução, Barbalha, Ceará, é um município com uma população de 66.223 pessoas, de maneira geral, mas da sua área, da zona rural, esse mesmo valor, a gente pode tirar 32% da população, de maneira geral, a parte rural, e uma área total de 479.183 quilômetros quadrados. De maneira geral, em termos de turismo rural, as atividades turísticas que ocorrem no âmbito da unidade de produção dos agricultores familiares, que mantêm as atividades econômicas típicas da agricultura familiar, sempre valorizando, respeitando e compartilhando seu modo de vida, patrimônio cultural e natural, ofertando produtos de serviço e qualidade e proporcionando um bem-estar dos envolvidos. Essas imagens são bem características do que é a particularidade do turismo rural. Geralmente, a procura por esses espaços vem somada a algum contexto, seja ela ambiental, a gente tem aí uma fonte, lá em Barbalha, lá dentro do Riacho do Meio, um sítio que vale, é uma reserva que vale a pena visitar, são pontos naturais. Temos em cima da Chapada, que aí vem as casas de farinha, com as comidas típicas, oriundas da matéria-prima, da mandioca, temos as tecnologias de convivência com o semiárido, que é bem interessante a gente fazer visitações, e a forma de vida que é mantida no período de escassez de água, e as técnicas de convivência semiárido, aí um plástico, o pessoal fazendo um canteiro econômico, com o uso de plástico para economizar água, e em cima vem o substrato, no caso, o estrume à terra, e depois as sementes de hortaliças, e vem o contexto histórico, que aí vem as contações de história e vários outros tipos de cultura. Isso específico para a Barbalha, mas cada região, tanto do país como do mundo, tem suas particularidades no contexto do turismo rural. O objetivo do trabalho é analisar as mudanças climáticas dos últimos 30 anos no município de Barmalha, refletindo sobre os possíveis impactos na variabilidade hidrológica, no desenvolvimento do turismo rural. Aí temos o sítio Pinheiro, ele praticamente é na Chapada do Araripe, e lá, de certeza, a gente tem como principal visitação que são as fontes e também o contexto cultural que lá existe. Bom, o recorte geográfico do município de Barbalha, para quem não conhece, fica já ao sul do estado do Ceará. O município de Barbalha faz divisa com o Pernambuco, e, ao mesmo tempo, o próprio Cariri faz divisa com outros estados. A gente tem aí tanto o Pernambuco como o Piauí, uma parte da Paraíba. E o interessante é que o período de chuva nessa região, ela pega até alguns contextos diferentes das outras regiões do estado. Exemplo, geralmente, o nosso período de chuva entra a partir de fenômenos, tem grande influência, tanto do Eulinho como o Laninha, mas vem das zonas de convergência intertropical. E aí vem a influência. Se tem o Laninha, favorece os períodos de chuvas para a nossa região nordeste, como um todo, principalmente a região mais litorânea, dependendo um pouco também para as outras regiões. E o Eulinho já é o contrário, já seria o oposto, aí causas mais secas e aquelas chuvas mais torrenciais. São aquelas chuvas, geralmente, com grande quantidade em um pequeno espaço de tempo, e muitas delas são passageiras, que a gente conhece. Mas a particularidade de Barbalha em si é que ela também tem influência daquela chuva que a gente conhece como ondas do leste. É interessante que, em cima da chapada, o pessoal, nesse período, chama essa chuva de chuva do gelo, é culturalmente conhecida lá. Tem influência já no Pernambuco, já vindo ali pelo município de Olipuri, é chuva, e chega a passar em cima da chapada, pegando um pouco de barbalha também. É interessante. um recorte bem interessante nessa parte, que também essa região já sofreu um período de chuva bem excessivo, foi em 2011. Interessante, tanto em outubro, pegando em outubro, não é comum a gente plantar feijão de sequeiro, foi se plantado nessa época feijão de sequeiro, e a gente comeu o feijão na base, nem diz o sertanejo, mas o setemage, já em janeiro. É interessante. Eu falo um pouco mais sobre isso. Materiais e métodos da pesquisa, tanto é qual e quantitativa, de caráter descritivo. Os instrumentos de coleta são fontes bibliográficas, dados meteorológicos, como precipitação, temperatura, gerados do Instituto Nacional de Meteorologia, o NIMED, os tratamentos de dados, e aí etapas, a gente tanto utilizou o período de 1990 a 2020, que é fazenda de 30 anos, e utilizamos os aplicativos do Climap e o Guinness. O histórico das secas no Nordeste. Nós tivemos aí uma seca de seis anos, que partiu de 2012 a 2017, foi uma das secas históricas do nosso país, e interessante que para o Nordeste, tivemos 2011 com taxas bem maiores, acima da média, vamos dizer, de períodos de chuva. E aí, em 2012, já começou o primeiro ano de seca, persistindo por seis anos. Em 173 anos, houve oito períodos de chuvas, e aí, eu acho que, devido ao tempo, não vai dar para a gente comentar o marco de cada uma, mas segue aí as citações desses oito períodos de seca que a gente teve no nosso Nordeste. A comparação que a gente pode fazer é que, se esses seis anos fossem há 30 anos atrás, esses seis anos de seca que a gente teve, de 2012 a 2017, o desastre seria bem maior, tanto falando da questão de êxito rural, de problemas de fome, de produtividade, de economia, culturalmente. Por quê? Porque, naquela época, hoje, a gente não tinha tanta tecnologia de convivência do SEMIA, principalmente de acesso à água que a gente teve nesse período de 2012 a 2017, e não sentimos tanto a seca em si, principalmente a seca de água. Desde quando começou a série histórica no século XIX, desde 1845, nunca se havia acontecido um período de seca de seis anos, como eu falei. Se a gente olhar os outros anos, acima, não se teve um período tão esticado de seca. Já nos resultados de discussão, trazemos aí a temperatura máxima, a temperatura mínima da região, a gente observar de janeiro a dezembro, nesse eixo, na parte inferior, que são em meses, a gente vai ter uma noção, mais ou menos, como funcionam as temperaturas, particularmente, lá no município de Barbalha, onde fica a estação meteorológica, a gente vai ver que nos primeiros meses do ano, as temperaturas são mais equilibradas. Isso pelo contexto que, na nossa região, lá no Barbalha, temos um período chuvoso nesse início de ano, começando aí no final de dezembro, e aí vai janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, já começam aquelas chuvas bem pontuais. E aí, depois, pega o período de inverno, que é o período frio, e a partir de agosto começa a subir o gráfico em termos de temperaturas, tanto o mínima como o máximo. Temos dois gráficos fluviométricos, ou seja, de precipitação dos últimos 30 anos, e é bem característico que a gente pode ver tanto na questão mensal de precipitação, que é o gráfico em cima, como o trimestral. Como eu falei, o período, o período de chuva mesmo que a gente tem é o início do ano. E aí a gente atinge um pico no mês de março, e aí depois começam a decair as médias de precipitação, chegando já em junho com quase nada, julho e agosto já não se tem mais precipitação. Porém, a gente tem um mínimo ainda, principalmente na região de Chapada do Araripe, que são justamente as influências sofridas pelas ondas vindas de leste. São aquelas chuvas de instabilidade que vem do litoral do Nordeste e ainda tem uma ressaca para essa região, principalmente em cima da Chapada. Bom, um gráfico do SPI, aí traz, se a gente observar aí no ano de 1990, na parte inferior do eixo, temos 1990 a 1993, é como se nunca tivesse chovido esses três anos, mas aí é justamente porque não se teve dados nesse período na estação meteorológica, por isso que não teve os valores positivos. Mas já a partir de 1994, que aí começou as contagens, principalmente nessa parte de precipitação, é que a gente vai ter uma noção de como foi esses 12 anos. Para o turismo rural, a gente tem que avaliar os 12 meses do ano, devido à complexidade que é o turismo rural. E por se tratar também de uma seca, que a gente pode botar assim, uma seca socioeconômica, ou seja, que já pega as outras secas também. Diferentemente de uma cultura que aí a gente pode colocar em meses, se for um anual, a gente coloca aí três meses, quatro meses, cinco meses, se for feijão milho, um exemplo, e se for uma planta mais duradoura, uma frutífera, aí a gente pode considerar até mais meses. Mas no contexto do turismo rural, a gente vai ter aí os 12 meses do ano pela diversidade que é o tema. Os impactos no segmento do turismo rural. De maneira geral, isso vale para qualquer região do mundo, a gente está avaliando tanto seca, que aí é importante também avaliar se é o excesso de chuva, que também prejudica o segmento do turismo rural. Mas a gente tem aí quatro eixos que a gente pode colocar como impactos. Os impactos ambientais, impactos demográficos, influências culturais e impactos econômicos. Os impactos ambientais, o favorecimento no processo de certificação, erosão do solo, exploração dos recursos hídricos, extrativismo excessivo, dentre outros impactos. Quando a gente coloca erosão do solo, a gente fala principalmente daquelas áreas em recuperação nesses espaços de turismo rural que já estava sofrendo um processo de certificação e já estava sendo recuperado, mas aí sofreu o impacto de seco e aí prejudica esse momento de recuperação. A exploração dos recursos hídricos, isso porque nesses últimos seis anos, de 2012 a 2017, na região de Barbália, aumentou significativamente a quantidade de poços profundos, ou seja, houve uma exploração hídrica do lençol freático, por quê? Porque não se tinha água precipitada, e aí a gente tinha que se recorrer a uma forma alternativa para saciar as necessidades da população. O extrativismo excessivo, ou seja, o que seria antes um extrativismo moderado, agora devido à falta de chuva para se ter a exploração de outros tipos de cultura ou outro tipo de atividade, agora não, tem que recorrer principalmente ao extrativismo. No caso de Barbália, se teve um avanço muito grande, principalmente no piqui e também na fava danta, que são dois tipos de planta que fornecem um subproduto futuro de importância econômica. Temos os impactos demográficos, e isso é nítido, se tem um período tão prolongado de seca ou chuvas excessivas, a gente vai ter um fluxo bem menor de turistas que querem ver alguma particularidade que tem naquele período, tanto no período de escassez como também no período chuvoso. Exemplo, no período de escassez se tem a farinhada, que muitos turistas visitam a região principalmente para ver a questão cultural da farinha, e aí vem o beijuio entre outros, e o período de chuva, que são os verdes das matas com as trilhas ecológicas e suas nascentes. E aí vem também a questão do êxito rural, se não se tem, se tem seca prolongada, não tem como a gente ter um retorno de turismo, aí aos poucos a própria população vai se afastando da própria zona rural atrás de melhorias de vida. as influências culturais, a destruição ou mudança de um ambiente de visitação, e aí peguei exemplos de alguns prédios e ambientes históricos, se tem a seca prolongada, algumas nascentes principalmente que sofreram a ação antrópica, elas começam a secar com um período tão prolongado de seca, e se tem o excesso acaba destruindo outro patrimônio histórico, muitas vezes são pedras, principalmente de visitação lá em cima da chapada, e outras caricaturas que se tem pregado lá, teve até visita do próprio, disseram isso, histórias contadas do próprio Lampião, no município de Barbalha, e tem lá escrituras em rochas, que também é um patrimônio cultural, e perda de espécies de plantas extrativistas, para não citar de novo, o próprio Piqui, temos outras, em outras regiões, como a carnaúba, que ela necessita de um período de chuva adequado e até o mesmo período com um local alagado para se ter a propagação da espécie, e aí ela culturalmente entra na parte de artesanato, que tem uma influência bem forte na parte de cultura. Impactos econômicos, o desinteresse dos turistas pela localidade, a perda de transações de negócios locais, e aí deixa de movimentar um ciclo na própria região, é a perda de geração de empregos e impactos direto na renda das famílias. Tudo isso, dentro desse fluxograma, piora nas condições de vida da população local, na revitalização das regiões adormecidas, às vezes estava em plena ascensão e com pouco tem essa desvalorização dos produtos locais devido a esses períodos de seca e ao mesmo tempo colocam períodos fortes de chuvas, investimentos em infraestrutura. Considerações finais, conhecimento sobre as mudanças climáticas favorece, identificação das potencialidades e fragilidades produtivas de uma região, o subsídio aos agricultores e gestores no planejamento e a implementação de projetos agrícolas, trazendo informações primordiais para o desenvolvimento e produtividade nas áreas rurais, seja nas cultivares ou no turismo rural. Algumas referências. E é isso. Obrigado pela paciência.